O Fernando Ibetetti é o pai da Priscila e nunca aceitou que sua filha, para sobreviver de uma cardiopatia congênita, tivesse que viajar para o exterior a fim de se submeter a um transplante cardioculmonar de altíssimo rícitos. Fernando Ibetetti veio me entrevistar em 2012, depois de seis meses de assistência, para seu programa de televisão. Ao final da entrevista, ele mencionou sobre o problema da sua filha e solicitou a minha ajuda médica. Eu disse para esse pai desesperado que só havia uma solução que não fosse cirúrgica para Priscila, que seria ser colocada no protocolo de cardiologia metabólica do doutor Stigl Sinatra. Fernando Ibetetti, em um ato de agradecimento, decidiu localizar o doutor Sinatra e foi entrevistá-lo em Tampa, Flórida, Estados Unidos. Conforme prometido, estou aqui já no último momento, antes do embarque, para Orlando, para fazer a entrevista com o doutor Stigl Sinatra, um dos maiores cardiologistas. Já estamos aqui na nossa sala de entrevistas, no The Tampa Club, no 41º andar do edifício The Bank of America. Nesta terça-feira, 26 de junho, às 20 horas, transmissão ao vivo com o doutor Lair Ribeiro, com o tema Terrube Mitos e Conheça os Segredos para um Coração Saudável, com o lançamento da entrevista mais esperada do ano, feita pelo jornalista Fernando Ibetetti, com o doutor Stigl Sinatra. Não perca, nesta terça-feira, dia 26 de junho, às 20 horas, aqui no canal. Tchau! 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 Tchau!